O programa Saber Direito dessa semana é com o professor João Vitor Rosati Long. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito e o curso é sobre Direito Eletrônico. No começo do nosso curso, começamos a falar sobre a possibilidade de regulamentação da internet. Primeiramente, se seria viável. Em segundo lugar, se seria possível. Em terceiro lugar, em havendo uma legislação, se ela deveria ser de caráter internacional, global, igual para todos os países, ou se os países teriam liberdade para legislar sobre a matéria. Para ilustrar tal tipo de afirmação, passamos por dois ramos específicos das relações de direito privado na internet, conhecidas como relações do comércio eletrônico. A primeira delas foi a tutela do consumidor no comércio eletrônico, ao que majoritariamente concluímos se tratar da proteção do consumidor nos contratos celebrados por uma interface tecnológica e que tem por objeto bens consumíveis offline. Delimitamos o tema para análise da problemática envolvendo as redes sociais. Hoje, um fenômeno crescente que faz com que o seu nome, o nome de alguns sites, se confunda com o próprio conceito de internet para muitos usuários. Foi no âmbito das redes sociais que nós vimos o quanto a ausência de legislação causa polêmicas na jurisprudência e na doutrina, cindindo estudiosos na busca de soluções práticas mais adequadas para as leads apresentadas, dizendo que há duas correntes no quanto ao regime de responsabilidade e procurando aí passar os caminhos percorridos pela jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a regra geral, ainda aplicável no Brasil no tocante à responsabilidade civil, é a regra do Notice Then Take Down, ou seja, da necessidade de notificação extrajudicial para retirada de conteúdo considerado danoso, nocivo, nos sites de redes sociais. Finalmente, então, passamos a questionar alguns desses conteúdos e a possibilidade de que houvesse uma responsabilidade civil diversa. Uma forma diferente de incidência do dever, tanto de bloquear essas informações, como de reparar os danos decorrentes de sua vinculação. Falamos de tópicos específicos, como a criação de perfis falsos, a miúde enfrentado pela jurisprudência brasileira, A questão do compartilhamento de imagens íntimas sem autorização, problema também enfrentado principalmente pela doutrina. E, finalmente, dissemos que é no âmbito do cyberbullying, prática considerada nova e cuja extensão dos danos é, às vezes, maior do que imaginamos, em se tratando principalmente de grupos vulneráveis, chegamos à conclusão que outra possibilidade seria atribuir aí uma corresponsabilidade também dos pais, nesse caso. Solução, inclusive, engendrada pela jurisprudência com base no próprio Código Civil. Chegamos, então, ao último encontro. E, nesse encontro, foi delimitado o tema acerca da democracia digital e, posteriormente, do marco civil da internet. Assim sendo, para que analisemos uma legislação acerca da internet, voltamos um pouquinho na história da rede. A internet, afinal, nasceu como um instrumento da Guerra Fria, mas que depois passou a ser utilizada por membros da academia nos Estados Unidos e, posteriormente, em outros países. Levando à impressão de que esta rede difusa de comunicação deve ser essencialmente democrática. Em sendo uma rede difusa de comunicação, de caráter global, que envolve todas as pessoas que se utilizam dessas maravilhosas ferramentas da tecnologia da informação e comunicação, chega-se à conclusão de que esse ambiente democrático deveria, então, sugerir as suas próprias regras de uma maneira aberta, discutir os seus problemas de maneira aberta. Esta foi a alma do marco civil da internet, projeto de lei que tem por objetivo delimitar regras e princípios sobre as condutas perpetradas no âmbito da rede mundial de computadores, a internet. A democracia digital, democracia virtual, democracia eletrônica, parece ser algo da alma do marco civil. O marco civil da internet, esse projeto de lei que é datado de 2011, mas que, na verdade, é fruto de uma ampla discussão na sociedade civil nos anos de 2009 e 2010, criou, sugeriu, por intermédio de blogs, por intermédio da própria internet, assim considerada como um espaço público de discussões, as regras sobre as condutas da rede. O marco civil da internet, um projeto surgido no âmbito da sociedade civil, é estudado em todo o mundo como um exemplo de democracia participativa. Afinal, se trata de um projeto de lei que foi discutido pela sociedade civil antes de ser apreciado pelo Congresso. E, já em trâmite no Congresso, é considerado o projeto de lei com mais participação popular, por intermédio da própria internet, na história do Congresso. Afinal, o regime de responsabilidade civil, portanto, é aquele que melhor tutela os interesses do usuário, correto? É aquele que atende aos anseios da sociedade, correto? Preliminarmente a isso, vamos à pergunta dos nossos telespectadores. O Brasil tem lei para a internet? O marco civil da internet enuncia como fundamentos o reconhecimento de que a rede mundial tem, de que a rede tem escala mundial, de que os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais, é um dos seus fundamentos. Pluralidade e diversidade, abertura e colaboração, livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor, e, finalmente, finalidade social da rede, são os princípios, os fundamentos enunciados pelo marco civil para a tutela dos usuários e, naturalmente, para a delimitação dos deveres e direitos dos intermediários na rede. O marco civil que estabelece princípios, deveres e direitos para usuários da rede no país é uma espécie de constituição para internautas e provedores da internet. A lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República nesta semana. A medida entra em vigor a partir de junho e aponta princípios fundamentais como a neutralidade de rede, a privacidade do usuário e a tutela da liberdade de expressão. Com a nova lei, os provedores não podem oferecer conexões diferenciadas e não são responsáveis pelo conteúdo postado pelos usuários. Porém, se a justiça determinar, devem excluir o material da rede. Já os internautas ganham mais privacidade na troca de dados entre computadores. O projeto tramitou no Congresso desde 2011. Em março deste ano, foi aprovado pela Câmara, na última terça-feira, dia 22, pelo Senado. Pois bem, tendo todos esses princípios, todos esses valores, acredita-se então que o regime de responsabilidade e a atribuição de deveres aos provedores deve ser aí mais forte, mais pesado, no sentido da tutela dos direitos da personalidade, correto? Veremos em breve. O que é certo é que o primeiro princípio da internet, ou pelo menos o princípio enunciado, o valor, a base axiológica da internet, é a chamada neutralidade da rede. A neutralidade da rede, diz respeito em linhas gerais, a possibilidade, ou melhor, a uma obrigação genérica de não fazer por parte dos detentores dos meios físicos da rede. É dizer que os detentores lá, os provedores de backbone e os provedores de conexão, eles não podem discriminar dados de acordo com o usuário ou com outro usuário. É dizer que a rede, o cabo, o caminho por onde percorrem as informações, deve ser neutro. Ele não pode identificar qual tipo de informação que trafega, qual tecnologia é adotada e o quanto é consumido por cada usuário. Ninguém baixou informação demais, assistiu vídeo demais, a ponto de receber uma solicitação, uma notificação de sua operadora, dizendo que o seu limite de banda foi ultrapassado? Se a internet é neutra, pode o fornecedor de conexão de internet dizer o quanto se consome de informação e simplesmente reduzir a sua velocidade, como é feito hoje? Por isso, a neutralidade é enunciada como princípio. E é, inclusive, a neutralidade da rede que vem causando os maiores problemas entre uma espécie de provedor e outro, à medida que a neutralidade da rede acaba por inviabilizar, segundo alguns provedores, o seu próprio modelo de negócio. O texto legal a ser produzido deve atender à neutralidade. E, atendendo à neutralidade, deveria, em tese, vedar que um provedor de conexões, por exemplo, cobrasse preços diferenciados de um usuário que se utiliza de grande quantidade de banda, como, por exemplo, aquele que fica o dia inteiro assistindo vídeos, e de cobrar preço diferenciado deste primeiro, do que de um segundo que simplesmente acessa a rede social e os seus e-mails. O primeiro princípio enunciado no marco civil é o princípio da privacidade do usuário. A privacidade do usuário, esta compreendida por alguns como vida privada e intimidade, deve ser tutelada. De forma especial, é necessário que saibamos que a doutrina mais clássica traz o seguinte conceito de privacidade lato senso. Ela subdivide a privacidade em três grandes aspectos, três grandes ramos. Seria privacidade, vida privada e intimidade. A doutrina clássica dos direitos da personalidade afirma que privacidade seria algum controle sobre as informações que dizem sobre nós mesmos, mas informações essas que são públicas. Exemplo, a nossa profissão, a nossa formação, a nossa religião e etc. Vida privada por seu turno é aquele tipo de informação que você compartilha apenas com pessoas restritas, o que pensa de determinada pessoa, o que sente com relação a um ente familiar. Isso deveria circular em determinado âmbito, não publicizado. Seria uma terceira fase do direito à privacidade que a pessoa tem, da qual a pessoa goza e que apenas pouquíssimas pessoas ou mesmo o próprio detentor do direito à intimidade sabe. A metáfora utilizada pela doutrina quando dá a chamada teoria das três esferas é que a privacidade é aquela que fica no quintal da casa. São aquelas informações que você compartilha com os que podem ver a casa de fora. A vida privada por seu turno é aquele estágio intermediário. Só sabem aqueles que entram na sua sala, só sabem aqueles que frequentam os cômodos comuns da casa. E, finalmente, a intimidade seria aquela restrita ao quarto do indivíduo, seria aquela restrita ao segredo mais íntimo do indivíduo. Pois bem, dentro dos nossos quartos hoje, é possível que filmemos e que o mundo nos veja. Vivemos o mundo do Big Brother, vivemos o mundo cercado de câmeras. Sendo assim, o direito à privacidade merece um repaginar estrutural, conceitual, para que possa ser adequadamente tutelado, correto? Assim sendo, o professor Stefano Rodotà, um professor italiano, diz que nesse mundo digital em que os dados circulam de forma rápida, a privacidade tem um aspecto diferente. Dividir privacidade em três aspectos é tratar o ser humano, a pessoa humana, como uma cebola passiva, que tem algumas camadas que se retira. E não é assim que funciona? Na prática, o professor Stefano Rodotà e, com ele, a Doutrina Nacional, afirmam que a privacidade hoje, ela é a tutela do corpo do ser humano. E por ser a tutela do corpo do ser humano, há um corpo físico que é o direito, que atrai o direito fundamental à integridade, assim como o chamado corpo eletrônico. E a proteção da privacidade, na atualidade, ganha caráter de proteção dos dados pessoais. Portanto, o marco civil via de regra restringe a gravação de dados pessoais e a divulgação desses dados para outros fornecedores. O marco civil veda via de regra a gravação de dados de navegação do usuário. Haja vista que são esses dados que podem ser fornecidos a terceiros, viabilizando esse ambiente inseguro de fiscalização e de espionagem que vivemos hoje na internet. Assim sendo, as regras sobre privacidade, previstas no marco civil, são consequência óbvia e lógica desse clamor popular pela necessidade de proteção desse direito fundamental. E a responsabilidade civil? O regime de responsabilidade civil, como fica? Vamos à segunda pergunta dos nossos telespectadores. O que é o marco civil da internet? O marco civil da internet, excelente pergunta do nosso colega, é, a meu sentir, muito mais do que um projeto de lei, do que um mero projeto de lei. O marco civil é a enunciação de princípios, de bases, discutidas amplamente com a sociedade civil, de forma democrática, dentro da própria internet. Razão pela qual o marco civil pode ser visto apenas como um projeto de lei, como eu disse. Mas é muito comum vermos em doutrina e jurisprudência a menção ao marco civil, primeiro, como uma espécie de constituição da internet, uma carta de princípios da internet. E número dois, o marco civil hoje é usado pela própria jurisprudência como uma fonte indireta de solução de conflitos. Afinal, se trata de um objeto de estudos doutrinários, e a doutrina é fonte do direito. Portanto, respondendo a pergunta do nosso colega, que complementa os nossos estudos até agora, o marco civil, por ora, é um projeto de lei. Mas é um projeto de lei amplamente debatido com a sociedade civil, é um projeto de lei amplamente estudado pela doutrina, e é, portanto, uma fonte do direito que adentra ao nosso ordenamento, principalmente pelos princípios que enuncia. Sendo assim, o que diz o marco civil sobre os temas que passamos até agora? O que diz o marco civil sobre a tutela dos consumidores? O que diz o marco civil sobre a tutela do usuário nos sites e redes sociais? O marco civil compreende que os deveres imputados aos provedores quando da adoção do princípio do notice and take down ou da notificação para retirada são de mais ou de menos para a proteção do consumidor? Para enfrentar esse problema, temos então que entrar na terceira e mais tortuosa base axiológica do marco civil contemporaneamente. Trata-se da liberdade de expressão que, como todo direito, como toda situação jurídica fundamental, não pode ser tratada de caráter absoluto. Deve ser aí balizada, ponderada com outros princípios, principalmente o da proteção, da dignidade da pessoa humana. Correto? Em linhas gerais, o marco civil tutela de mais ou tutela de menos a liberdade de expressão do usuário? O marco civil, ele replica tudo o que dissemos até aqui acerca da responsabilidade civil dos intermediários por conteúdo inserido por terceiros? A resposta é não. O marco civil da internet tem artigos em um capítulo próprio, em uma parte própria para disciplinar a responsabilidade dos provedores, a responsabilidade dos provedores de aplicação dos intermediários pelo conteúdo inserido por terceiros. O marco civil da internet, ao contrário do que foi dito até aqui, adota sistemática diversa acerca da responsabilidade civil. Dizemos anteriormente que a regra geral é a de que, copiando-se, inclusive, a legislação norte-americana, a legislação europeia, a legislação estrangeira como um todo, o provedor de aplicações, uma vez notificado extrajudicialmente, deverá retirar o conteúdo considerado lesivo da rede. É o chamado princípio do Notice and Take Down. Sob a ótica da liberdade de expressão do usuário, dizem os provedores que esse princípio é muito nocivo, que esse princípio é muito perverso. Haja vista que qualquer um, a qualquer momento, pode notificar para retirada de determinado conteúdo, fazendo com que, número um, o provedor que explora um negócio baseado em publicidade tenha que disponibilizar inúmeras pessoas e um contingente grande de pessoas para decidir o que deve e o que não deve ficar na rede. E, número dois, uma vez fazendo, o provedor estaria censurando a internet. Por essa razão, a sistemática adotada pelo marco civil da internet é diversa da que vem sendo adotada até então. A regra geral do marco civil da internet é a de que o provedor não será responsabilizado pelo conteúdo inserido por terceiros. Essa é a regra. E ele somente poderá vir a ser responsabilizado se notificado judicialmente para tanto e que essa notificação judicial contenha o local específico da obrigação. Esse texto que visa tutelar o usuário de maneira mais profunda, que visaria fazer da internet um ambiente de liberdade, acaba por trazer deveres muito maiores aos usuários do que eles já tinham anteriormente. Deveres esses que nem os usuários de redes sociais em outros países o têm. Para os defensores do marco civil da internet como está hoje, o regime de responsabilidade civil ali previsto serve para tutelar a liberdade de expressão. serve, portanto, para dizer em regra que o provedor não discriminará conteúdo e que o usuário é sempre responsável pelo que posta. Ou seja, aumenta a liberdade e naturalmente aumenta a responsabilidade do usuário, certo? É certo também e nós vimos isso ao longo do curso que há alguns conteúdos que, número 1, não identificam em nenhum primeiro momento qual foi o usuário que postou. Estamos falando dos perfis falsos. Número 2, que pelo seu conteúdo nocivo, pelo seu conteúdo danoso, talvez pudessem ser tratados, entre aspas, censurados de uma maneira mais diversa. Se o usuário quer acessar pornografia não numa rede social em que crianças de 13 anos ali estão, adolescentes de 13 anos ali estão. Portanto, passando por isso, parte significativa da doutrina começa a questionar se o marco civil, esse texto produzido com todo o amparo da sociedade civil, de fato, protege o usuário ou simplesmente deixa ou deixa desguarnecido. Não há resposta exata sobre o tema, mas o que é certo é que, enquanto esta primeira corrente do marco civil caminha, o regime de responsabilidade civil por conteúdo inserido por terceiros no tocante à liberdade de expressão pode vir a ser alterado drasticamente. O judiciário brasileiro, por exemplo, em especial a ministra Nancy Andrigue do Superior Tribunal de Justiça, chegou à conclusão de que o marco civil nesse específico dispositivo poderia estar totalmente contrário às tendências do direito processual, por exemplo, que tem adotado e fomentado mecanismos de desafogamento do judiciário. No tocante à tutela do usuário, dissemos até aqui que parte da doutrina é até mesmo reticente ao se adotar o princípio do notice and take down da notificação e retirada via extrajudicial. Imaginemos se nós incumbirmos o dever de notificar via judicial o provedor. será que todo usuário pode buscar um advogado, entrar na justiça e notificar, obter uma notificação contra um provedor para que retire determinado conteúdo? Será que essas decisões serão eficazes o suficiente à medida que depois de toda esta epopeia por parte do usuário, ele obtém uma decisão judicial que no dia seguinte leva mais e mais e mais da mesma informação danosa nociva à internet? Será que judicializar a internet é a solução? Posto isto, vamos à pergunta dos nossos telespectadores. O que o marco civil da internet prevê sobre a responsabilidade civil do provedor? Pois bem, conforme dissemos até aqui, no tocante ao provedor de aplicações e no tocante ao conteúdo inserido por terceiros, o marco civil visando tutelar a liberdade de expressão traz uma sistemática diversa. Em regra, será a condição para a incidência de responsabilidade será o da notificação judicial, ou seja, o próprio usuário vai ter que ajuizar uma pretensão provavelmente de obrigação de fazer e obter um provimento judicial para que seja determinada a retirada de conteúdo. Dando continuidade à nossa disciplina, é certo que este ímpeto de proteção e de tutela da liberdade de expressão por parte do marco civil tem aí as suas nuances e peculiaridades. A primeira delas, já dissemos, o marco civil adota um sistema de notificação judicial para a retirada de determinado conteúdo, incumbindo o dever ao usuário. Número dois, o marco civil, ao contrário do que diz o Conselho de Justiça Federal, por exemplo, afirma que para o cumprimento de uma obrigação de fazer é necessário e adequado que a própria decisão venha com o local específico para o cumprimento da obrigação. Que local específico é esse? Dissemos anteriormente de forma muito rápida, mas não custa relembrar. o local específico para o cumprimento da obrigação a que aludem os especialistas é a chamada URL, Universal Resource Locator, que é aquele link grande que fica em nosso navegador quando chegamos a uma foto ou quando chegamos a um vídeo ou quando chegamos a um texto em determinado site. segundo o próprio marco civil sob pena de nulidade deve conter a decisão judicial o local específico, mas já dissemos anteriormente que visando tutelar a liberdade de expressão esse tipo de posicionamento pode inviabilizar a pretensão do usuário que na verdade quer que se retire determinada foto quer que se retire determinado conteúdo depreciativo e não somente um arquivo que pode vir a ser replicado e postado novamente quantas vezes for. Outro tópico interessante do próprio marco civil da internet é que ele mesmo traz exceções ele mesmo traz exceções ao que seria essa regra da notificação por via judicial a primeira dessas regras muito mais fruto de interesses econômicos do que propriamente da tutela do usuário diz respeito aos direitos do autor e conexo nos Estados Unidos nos países do direito anglo-saxão conhecidos como copyright os direitos de autor eles atendem a sistemática diversa e que sistemática é essa? A sistemática já prevista na legislação estrangeira de que cabe apenas a notificação extrajudicial no link que denuncia aqui para que haja por parte do provedor o dever específico de retirada do conteúdo outro ponto interessante que chama muito atenção no marco civil ou pelo menos chamava mais porque agora já há movimentos de previsão desse tipo de coisa é a possibilidade de continuar-se a aplicar a regra geral da notificação extrajudicial para alguns conteúdos como por exemplo onde a crime de pedofilia haja vista que a pedofilia na internet é um tipo penal específico outra forma de tutela seria a possibilidade de se aplicar e deixar lá obrigar o provedor a manter um link extrajudicial para o caso de retiradas de discurso de ódio discursos contendo racismo será mesmo que é necessário que a gente ajuize uma pretensão a gente entre com uma ação para retirar conteúdos dessa natureza ou o próprio provedor por razões até de manutenção de um ambiente saudável de discussão um ambiente saudável de troca de informações não poderia se obrigar a coibir a pedofilia ou a coibir o discurso do ódio após esses anseios doutrinários tão propalados falamos aqui que há doutrina nesse sentido clamando por uma espécie de responsabilidade civil diversa dos provedores quando se trata desse tipo de discurso de esforços conjuntos de provedores de paz na tentativa de coibir esse tipo de informação doutrina esta que não só no Brasil no exterior também dispositivos já aprovados de lei podem vir a ser declarados inconstitucionais correto antes antes de enfrentarmos o problema da constitucionalidade do tema é certo que o próprio texto legal traz as exceções como eu havia dito faz uma concessão um tanto quanto tímida aos direitos do autor e conexos faz uma concessão nem tão tímida no tocante às imagens íntimas publicadas sem autorização da vítima atribuindo responsabilidade ao mínimo subsidiária do provedor uma vez notificado judicialmente haveria possibilidade de adoção de outros critérios para diferenciar por exemplo o regime de responsabilidade civil de um grande provedor do regime de responsabilidade civil para um pequeno provedor por exemplo afinal a sociedade civil organizada que preconizou sobre esse que defende aguerridamente tal mecanismo acaba por concluir que esse mecanismo de notificação extrajudicial pode ser muito difícil para o provedor um blogueiro por exemplo não consegue manter o seu negócio adequadamente se pode vir a receber uma notificação de qualquer um a qualquer momento por isso a regra deveria ser esse princípio da inimputabilidade da rede como chamam seus defensores entretanto o que salienta a doutrina é que esse princípio da inimputabilidade da rede que fazem alusão aos seus defensores na verdade acaba por tutelar muito menos o usuário que na maior parte das vezes se utiliza não de blogs inclusive de produção de conteúdo em blogs mas se utiliza de redes sociais por exemplo e nas redes sociais o que você tem são mecanismos tecnológicos cada vez mais sofisticados no sentido de personalizar o usuário será mesmo que o princípio da inimputabilidade da rede é algo que se coaduna com os princípios da web 1.0 lá do começo da década de 90 livre ou será que ele é uma espécie de subterfúgio de enfrentarmos de fato o problema advindo de uma web 2.0 de uma web em que os filtros de conteúdo estão aí e que é caracterizada pela concentração industrial cada vez mais presente na internet uma solução a ser proposta é a adoção de regimes de responsabilidade diferenciados para provedores que exercem a sua atividade em caráter empresarial e organizado mais ou menos como faz um dispositivo do próprio marco civil que aumenta o prazo de informações a serem guardadas por essa espécie de provedor será mesmo que não seria possível que houvesse regimes jurídicos de responsabilidade diferenciados como tem o código de defesa do consumidor para profissionais liberais por um lado e para fornecedores organizados por outro fica aí uma sugestão da doutrina para se enfrentar a problemática no futuro que com certeza voltará a ser discutido em breve e voltará a ser discutido em breve porque o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu com repercussão geral o tema da liberdade de expressão na internet trata-se do recurso extraordinário com agravo reconhecido recebido com repercussão geral que trata exatamente deste tema em que um Tribunal de Justiça de Minas Gerais atribuiu supostamente o dever geral de vigilância por parte do provedor de evitar que certas informações nocivas voltassem a estar numa rede social e ao final das contas o Supremo enfrentará o tema e deverá ponderar se o regime proposto pelo marco civil ou se o regime de notificação judicial para retirada será adequado ou não a nossa sistemática constitucional durante o curso vimos a questão da regulamentação da internet vimos o problema da proteção do consumidor no comércio eletrônico delimitamos para a responsabilidade civil no âmbito das redes sociais e finalizamos muito mais com incertezas do que com certezas acerca do tema mas com uma conclusão aparente que é necessária uma discussão profunda acerca da problemática da tutela dos direitos da personalidade e das situações jurídicas existenciais no âmbito da internet essa problemática não pode ser enfrentada como sob uma ótica apenas econômica afinal nesse âmbito nesse ambiente em que nos transformamos em meros dados em que nos transformamos em meros números nossa intimidade como diz a doutrina acabou por virar uma espécie de commodity e isso não tutela adequadamente a pessoa humana por isso ficam aqui as dicas e ficam as sugestões para estudo e aprofundamento acerca do tema posto isto eu agradeço sinceramente a oportunidade pela tv justiça de divulgação do trabalho e dos estudos acerca do direito eletrônico me pondo inteiramente a discussão e a solução de dúvidas pelos nossos telespectadores muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br o site